Por ocasião do jantar oficial oferecido pelos Reis dos Países Baixos, o Presidente da República de Cabo Verde, no seu discurso, afirmou que a sua visita constitui mais um passo significativo na consolidação e diversificação das relações políticas, da cooperação e amizade entre os dois Estados. Apontou também os mesmos valores e diário democrático, este direito, pelas liberdades e garantias individuais, pela pluralidade política, assegurando ao mesmo tempo as condições que favorecem o crescimento econômico, o bem-estar das populações, a paz e a tranquilidade social. Quanto às preocupações, Jorge Carlos Fonseca apontou os diferentes tráficos, o crime transacional, o terrorismo e a pirataria marítima, mas também registrou com satisfação os esforços e as ações em curso entre as autoridades nesses domínios com resultados positivos. Segundo o chefe da nação capo-verdeana, a visita oferece ambos os países uma excelente oportunidade para o reforço das relações econômico-empresariais com o envolvimento das autoridades empresários e investidores. As áreas do turismo e marítima foram também apontadas pelo presidente, que diz que em Capo Verde, como uma vasta área marítima, tem muito a ganhar com a experiência, o saber e a tecnologia que a Holanda dispõe. O presidente da República faz acompanhar-se de uma delegação ministerial e de representantes do governo de Capo Verde, que participam em vários encontros com os seus homólogos holandeses.